Ela só quer chamar atenção, de jogo rabetão Ela se interessou, mas nas antigas não Que os moleque mudou, só rolê de vestrom E quando nós passou, foi bololô, tom, tom E vale a milhão, as mandraka batem o bumbum no chão E nós tá patrão, tomando uísque do bom Ela toma o copão, chapa e perde a noção Empina e rebola, pros mandraka chavão Chavão, os mandraka é chavão Escuta o doutor Você sua amiga dança, dança, dança E é pro baile em brasa Você sua amiga dança, dança, dança E é pro baile em brasa Empina o bumbum, faz quadradinho Empina o bumbum, faz quadradinho Empina o bumbum, faz quadradinho Faz quadradinho, faz quadradinho Empina o bumbum, faz quadradinho Ela só quer chamar atenção E joga o rabetão Ela se interessou, mas nas antigas não Que os moleque mudou, só rolê de vestrom E quando nós passou, foi bololô, tom, tom E vale a milhão, as mandraka batem o bumbum no chão E nós tá patrão, tomando uísque do bom Ela toma o copão, chapa e perde a noção Empina e rebola, pros mandraka chavão Chavão, os mandraki é chavão Escuta o doutor Você sua amiga dança, dança, dança E é pro baile em brasa Você sua amiga dança, dança, dança E é pro baile em brasa Empina o bumbum, faz quadradinho Empina o bumbum, faz quadradinho Empina o bumbum, faz quadradinho Faz quadradinho, faz quadradinho Empina o bumbum, faz quadradinho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho